Voltamos para a segunda parte da entrevista de candidatos à Prefeitura de Avaré. Estamos recebendo hoje o professor Sebastião, do Partido dos Trabalhadores, que vai falar sobre o seguinte tema aqui para os nossos ouvintes da Jovem Pan e também para quem está acompanhando pelas redes sociais e também pela Duvale TV. Vamos falar sobre administração pública. A próxima pergunta, então, quem fará será o professor Inácio Júnior. Candidato, o senhor falou do lixo no bloco anterior, tocou na questão do aterro sanitário, etc. O senhor tem ideia quanto que o município gasta com a coleta, quanto que ele gasta com a manutenção desse aterro sanitário? E nós teríamos como otimizar isso, ou seja, reduzir esse gasto, nós estamos falando de administração, estamos falando de gestão do recurso público. O senhor tem ideia do montante que se gasta com a coleta e com o aterro e se é possível alguma redução dessa despesa? É, de qualquer forma, eu acho que é possível reduzir, sim. Nós temos duas empresas. Uma empresa que administra lá o nosso aterro e a outra empresa é que faz a coleta dos caminhões. Eu não entendo como é que foi feito o processo licitatório aqui na cidade, mas eu acho que é possível ter uma forma de otimizar. Inclusive, até conversei com o técnico dessa empresa, eles têm toda a condição de eles prestarem esse serviço. Então, não sei por que foi duas empresas. E, logicamente, todo contribuinte tem lá no seu PTU o pagamento da taxa do lixo. O senhor vai continuar terceirizando, então? Eu não diria que a gente vai ter que estudar melhor. Eu acho que por ter duas empresas nesse processo é estranho, não é? Uma que coleta o lixo porta a porta e a outra que faz a gestão lá do aterro. Então, eu, por exemplo, não duvidando, logicamente, mas ter dois contratos com dois processos licitatórios, eu achei que é, eu não sei se é perder de tempo, otimizar recursos, mas com certeza dá para a gente otimizar recursos e fazer uma gestão mais, que você otimiza recursos e tempo nesse processo. Eu acho que isso é possível. Mas vamos estudar, com certeza, esse processo. Eu acho que nós já pagamos. Então, o contribuinte de Avaré, que tem o seu PTU, ele já paga com isso. Agora, o que a gente precisa ver qual é a melhor saída nesse processo de gestão. Por isso, lógico, a minha inclusive inclui a coleta seletiva nesse contrato. Eu vou querer que a coleta seletiva esteja inclusa no processo de coleta seletiva de lixo. O senhor sabe quanto que a Prefeitura gasta mensalmente com esses dois serviços? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Não levantei ricos com esses pontos sobre isso. Obrigado. Próximo tema, para o professor Sebastião, vamos falar de emprego. E quem faz a pergunta é o professor Wagner Betoli, para o professor Sebastião, do Partido dos Trabalhadores. Candidato, em relação aos empregos, segundo o IBGE, em 2014 nós tínhamos 3.043 empresas. Depois só veio caindo e o último levantamento, em 2018, nós tínhamos 2.845 empresas. É um... tendo em vista todos os problemas que nós estamos enfrentando. E iremos enfrentar o que o senhor pretende fazer para evitar o futuro fechamento dessas empresas. Precisa ter apoio do governo federal e estadual, o município pode contribuir muito com essa temática. Inclusive, nós teremos que criar aqui o Portal do Trabalhador, onde vai centralizar todas as políticas de emprego, trabalho e renda na cidade. E queremos dar as nossas contribuições, sim. Já falei da nossa central de abastecimento e vou falar da moeda Caioá, que é uma perspectiva que a gente quer uma moeda como se fosse uma moeda digital. Ou seja, todos os programas redistributivos de renda, Bolsa Família, Renda Cidadã, está centrado num cartão em parceria com o mercado, com a padaria, com açougue local, que o poder público pode jogar e ter esse incentivo para desenvolver localmente ali na sua região essa ideia. Então, isso vai ser importante, uma iniciativa que a gente quer tomar. Gerar emprego e renda é o nosso desafio. E aí as cooperativas, vamos investir fortemente nela como forma de você desenvolver a ideia do cooperativismo entre ele e a distribuição. A ideia do abastecimento está nessa estratégia de desenvolvimento, trabalho e inclusão. E... Para evitar o fechamento de empresas. Incubadoras, incubadoras de pequenos negócios. Porque a gente fecha muito empresas. É função do poder público criar pequeno, incubadora de pequenos negócios. Porque os pequenos negócios, eles criam, geram emprego, mas eles fecham rapidamente. E ter um espaço de incubadoras de pequenos e microprodutores, ela é importante porque garante ele. Porque alugar um espaço e pagar água e luz é caro para esses pequenos. Depois que ele tiver já um suporte, ele vai embora. E as grandes empresas, nós precisamos pensar em ter aporte para eles poderem se instalar aqui. Não tem jeito. Então, todo mundo fala agora em torno das redovias. Maravilha, não resolveram. Mas eu acho que precisa ter um aporte importante de instalação de empresas aqui em Avaré. Tem o problema de ser uma cidade turística, mas eu acho que a gente pode criar iniciativas e trazer empresas para cá, que é importante. Está de ser. Muito obrigado. Próximo tema, estaremos falando agora sobre funcionalismo público. E quem faz a pergunta é o professor Inácio Júnior, para o candidato do Partido dos Trabalhadores. Candidato, o senhor acha adequado o número de funcionários para o nosso município? O que eles podem esperar do senhor como gestor municipal? Então, são duas perguntas. Primeiro, o senhor acha que o número de servidores hoje, no Poder Executivo especificamente, é adequado, é de mais, é de menos. E o que essa classe pode esperar da sua gestão? Então, o estudo que a gente tem levantado é que a máquina pública, que deve ter entre 2.700 a 3.000 funcionários. A gente não tem o domínio total disso, a transparência está lá. Mas a gente quer valorizar o funcionário público. Não é possível você oferecer bons serviços para a população se você tem um funcionário público desmotivado. Eu estive ali na garagem outro dia e foi triste ver um trabalhador chorando porque ele não conseguia, com o trabalho dele, dar conta dos recursos da sua casa. E aqui eles estão há quatro anos sem ter nenhum tipo de reajuste. Tudo bem que a emenda 95, que nós do Partido dos Trabalhos, fomos contra porque limitou os recursos para reajuste funcionário público, mas a gente quer assumir o compromisso de, pelo menos, dar um reajuste adequado para esses funcionários. Esse é um compromisso nosso de campanha. Logicamente, todo mundo fala, mas a folha de pagamento está comprometida. Então, precisamos tomar conta desse pé. Onde que está o problema na máquina pública aqui? É nos grandes salários? Onde que está? E aí, nós temos que tomar medida para isso. Eu já assumi o compromisso que nós vamos reduzir, pelo menos, o cargo em comissão e investir nos funcionários públicos que são importantes de carreira. Então, isso é um compromisso nosso de campanha de equipe. Nós vamos reduzir o cargo em comissão, são 200. Isso a gente sabe, mas dá para a gente tocar a máquina sem isso. Eu acho que utilizar os recursos, utilizar o funcionalismo que tenha capacidade técnica, formação para determinadas áreas, eu acho que a gente tem que aproveitar isso e valorizá-lo, com certeza. O senhor acha que a máquina está inchada em termos de funcionários? Se você pensar que nós somos uma cidade de 95, 97 mil habitantes, você tem uma máquina pública em torno de 3 mil funcionários, eu acho que... E aí, logicamente, deve ter todos os problemas que você tem, de alcoolismo, de gente doente, tem que estar a pé da situação e ver aquilo que é possível. O que muitos gestores estão fazendo é privatizando algumas áreas. Nós somos contra essa ideia de privatizar. Então, vamos utilizar o que é de recurso, que são dos funcionários públicos, valorizá-los. Inclusive, vamos implantar um restaurante. O trabalhador, outro dia, lá fazendo a minha campanha, chorando porque tiraram o restaurante deles. Faz favor, né, gente? Como é que pode chegar uma situação dessa, tirar o restaurante dos funcionários? Nós vamos plantar um restaurante na garagem, que não sirva só para os funcionários da garagem, mas para todos os funcionários públicos. Logicamente, depois a gente vai discutindo uma comissão tripartítica, um sindicato, comissão de funcionários e o governo, ver como a gente faz isso. Mas é humanamente, principalmente aqueles que trabalham fora, que exercem o seu trabalho fora ali da garagem. A gente quer fazer um trabalho mais humano com eles. Com certeza, valorizá-los será a nossa perspectiva e cumprir o plano de carreira. Não dá para você ter um plano de carreira só fictício, que o governante acha que não pode cumprir e depois ele fica judicializando essas coisas. Eu acho que isso não é bacana. O funcionalismo pode esperar do senhor a reposição salarial dos últimos anos que não foram repassadas? Com certeza. E aumento real de salário. Não dá. Logicamente, nós não vamos ser responsáveis de fazer isso. Sabemos que a máquina está em torno de mais de 50% e aí temos limites até 54%, mas vai ser um estudo que a gente quer aprontar, levantar na minha equipe, a gente já conversou sobre isso, que a gente quer assumir essa responsabilidade com o funcionalismo. E não é nem uma questão eleitoreira, é uma questão de justiça com esse funcionário. Porque como é que você pode prestar um bom serviço à população se você já tem um funcionário desmotivado? Eu fico imaginando, se eu tiver um funcionário desmotivado na minha empresa, ele não vai trabalhar, gente, não vai produzir, vai encher do álcool. Então a gente tem que ter uma situação de justiça para esses trabalhadores. Obrigado. O próximo tema para o professor do Partido dos Trabalhadores, esporte. Quem faz a pergunta, então, agora é o professor Wagner Bertoli e você que está acompanhando o nosso programa, as entrevistas, elas acontecem pela Dovale TV, pela Jovem Pan, pelas nossas redes sociais. Enfim, estamos recebendo hoje o candidato do Partido dos Trabalhadores, professor Sebastião. Vamos falar de esporte agora. Candidato, nós temos hoje as escolas municipais aí e tem uma estrutura esportiva. Cada escola dessa tem uma estrutura esportiva. O senhor conhece a estrutura esportiva dessas escolas municipais e como elas se encontram hoje? Muito bem, conheço algumas, sim. A nossa ideia, eu acho que não só as escolas municipais, mas de umas quadras esportivas que estão extremamente deterioradas. Nós queremos assumir o compromisso que nós vamos reformar essas quadras, essas quadras poliesportivas que tem na cidade e oferecê-las para a população. E onde for possível, nas nossas escolas municipais, abri-las para a população, qual o problema? Eu acho que é possível a gente fazer isso. Mas tem estrutura para abrir para a população? É, eu acho que, por exemplo, as escolas, no final de semana, elas têm quem cuide delas, né? Então, a gente pretende ter uma parceria com isso no Conselho de Escola, desenvolver reformas de a gente fazer isso. Eu acho que isso é possível. Mais do que isso no esporte, nós queremos fazer ações integradas com o esporte, envolvendo crianças, adolescentes e idosos. Por que que eu estou fazendo ações integradas entre esporte, cultura e educação? Porque, muitas vezes, nós podemos contratar o oficineiro para, no contraturno, ter a Escolinha do Futuro, que a gente quer fazer, desses meninos que estão na escola, no contraturno, para ele desenvolver atividades esportivas, que estamos chamando Escolinha do Futuro. Porque esse menino, muitas vezes, para tirar ele da rua, ou ele tiver alguma atividade esportiva importante. E mais do que isso, no esporte, nós queremos que a Varé, viu, eleitor? Nós queremos que a Varé se transforme, seja, esteja no circuito de basquete do Estado. Nós temos uma quadra poliesportiva de primeira qualidade ali no Instituto Federal. Eu quero me aproximar do Instituto Federal. Tenho uma parceria lá com o meu xará, Sebastião. E queremos assumir que vamos fazer medidas, não vamos medir esforços, para que a Varé esteja no circuito paulista de basquete. Eu acho que tem vários alunos aqui, eu sou aluno, sou professor da Rede Pública Estadual, eu mando meus alunos, às vezes, para fora, vão para fora de cidades aqui, como Tucatu, Bauru, porque aqui, às vezes, ele não vê o seu desejo, o seu sonho. Nós queremos que o nosso jovem tenha sonhos aqui. E eu acho que eu vou começar pelo basquete. Eu acho que a gente tem grandes chances disso, que essa quadra dele tem todas as qualidades que a NBA exige. Eu vou, com certeza, desenvolver uma parceria nessa área também do basquete. Porque eu acho que pode dar visibilidade para a Varé, e não só para a Varé, para o sonho dos meninos, tem desejo de jogar o seu basquete. Você vê várias quadras pela cidade e incentivar o futsal também, né? Acho que é importante ter o esporte amador na cidade. Eu acho que isso faz bem. Satisfeito, candidato. Muito obrigado. Próxima pergunta sobre educação. Professor Inácio Júnior, fazendo a pergunta para o Partido dos Trabalhadores, professor Sebastião. Lembrando que nós temos menos de três minutos para a pergunta e resposta. Candidato, qual será a sua estratégia para suprir a demanda existente por número de vagas de crianças em creches municipais? Existe um déficit. Creche, prioridade absoluta. E reformar as que estão. Eu estive em duas escolas aí, os professores reclamam que está chovendo dentro, gente. Acho que é estrutural, não tem condição de mexer em uma estrutura mínima que cai água dentro da escola? Não dá. Então, construir pelo menos três creches no nosso governo, vamos reformar as escolas que precisam de reforma. Não vamos construir nenhuma nova sem investir pesadamente em creches para deixar essas crianças ir na reforma das que precisam. Então, vocês pretendem construir novas creches? Três. Três. No nosso governo. E escolas? É, incorporadas em mês, né? Nós temos que fazer isso. As em mês, eu acho que precisa de reforma. Eu acho que elas dão conta. Eu acho que a nossa demanda, o problema da nossa demanda está em creche. Eu acho que aí reformar as escolas, que nós damos contas. porque pegando o carrito de demanda em torno de 7 mil, as alunos. Obrigado. Bom, mais um tema, então, agora para o professor Wagner Berto lhe perguntar sobre saúde para o professor Sebastião. Lembrando que você está acompanhando essa entrevista de candidato à Prefeitura de Avaré, pela Dovale TV, pela Jovem Pan Avaré e também pelas nossas redes sociais. O que o senhor acha na nossa saúde? Há falta de recursos ou falta de gestão? Eu acho que há um pouco de falta de gestão. Eu sou um grande defensor do SUS. Inclusive, eu acho que é importante esse debate hoje. A gente quer investir, saúde, atenção básica na saúde, prioridade absoluta. Não dá para ter nenhum posto de saúde de Avaré se você não tiver, pelo menos, um pediatra, um clínico geral, um ginecologista. Embora isso já seja, tem que ter isso, em muitos locais não tem. Então, o nosso compromisso com a atenção básica, ele é fundamental. Outra ideia, nós abrirmos espaço de parceria com a, ampliar a nossa parceria com a Santa Casa, principalmente para imagem e para especialidades. E cobrar do governo do Estado, e o eleitor, é importante saber, diz que inaugure o mais rápido possível aquele centro de especialidade do Brabância. Afinal, está quase pronto, precisa equipar e jogar a disposição daqui do município, porque isso sobraria recursos para a gente investir mais na saúde. Eu acho que a gestão do SUS, ela é um papel importante, mas a gente precisa resolver esse problema das especialidades, não depender só da Unesp. Eu acho que a Avaré tem condição de ter uma saúde de qualidade nos próximos períodos. E nós, meus três médicos que me apoiam na cidade, já estão me dando o maior apoio nessa iniciativa, ou seja... Ok, candidato, os 15 minutos já terminaram. A partir de agora, o senhor tem mais cinco minutos para, no caso, concluir essa resposta, e o restante do tempo o senhor use aí da melhor maneira para passar o recado, para convencer aí o seu eleitor para as próximas eleições do dia 15 de novembro. Valendo a partir de agora, professor Sebastião. Muito bem, ouvintes aí, telespectadores aí da Dovale, Notícias e a Jovem Pan. O que a gente queria deixar para vocês, assim, de importante, na saúde, além dessas duas ideias que a gente quer desenvolver, eu acho que a atenção básica, ela tem um desafio enorme. Eu fico muito chateado porque a UPA, a Unidade de Pronto Atentimento, que a gente, de certa forma, era para ser concluída aqui, que foi um recurso na gestão da Dilma e do Lula, trouxe para a Avaré, e ser transformada no pronto-socorro, justamente porque o gestor achava que com isso economizava, transformar aquela UPA ali no pronto-socorro. Isso a gente discorda radicalmente disso. E, infelizmente, eu acho que a gente ganhou por um lado, mas perdeu do outro. Agora precisamos recuperar esse tempo perdido. Acho que não dá para a gente poder ficar chovendo no molhado, mas eu acho que é uma iniciativa importante o nosso investimento na saúde. E queria lembrar que nós, do Partido dos Trabalhadores, eu acho que fomos o partido que mais trouxemos investimento para a Avaré. Se a gente pegar, por exemplo, os recursos que a gente trouxe para a UPA, para o SAMU, que não tinha, da UBS, do Ipiranga, foram recursos que não foram poucas. Eu costumo dizer que só, eu até desafio meus adversários, o Partido dos Trabalhadores trouxe mais de 100 milhões de investimentos para a cidade de Avaré. E vou dizer aonde. Importante que o eleitor e o ouvinte saberem disso. Se pegarmos a habitação do Van Varte, se pegarmos a SP 255, foi iniciativa do deputado nosso, Carlos Neder, com outros deputados, pressão para poder a duplicação da 255. Se pegarmos o Instituto Federal, eu acho que só aí você tem um montante de recursos que não foram pouca coisa. Eu costumo dizer que eu queria desafiar meus adversários. Vamos pegar aí, vamos ver qual partido político trouxe mais recursos para a Avaré. Eu tenho quase certeza que terão que dialogar comigo sobre esse debate. Eu acho que isso é importante. Agora, pode dizer, faz parte, faz parte, nosso modo petista tem a ver com isso. Nossos deputados estaduais e federais estão aí para servir os municípios. Eu acho que tem que ser cobrado todos eles. O que o PTB fez para a cidade? O que o PSD trouxe para a cidade? Estou dizendo que o PTB trouxe para a cidade. Então, eu acho que isso é importante, porque a gente não fica só na política miudinha. Nós temos que explorar o nosso modo petista de governar, porque ele é importante. Eu quero estar ao lado de deputados estaduais e federais que agregue na minha gestão da cidade. E quero investir pesadamente no consórcio intermunicipal do Vale. Por que ter um consórcio ali é importante? Não é só para o prefeito de Avaré. É para o prefeito das outras cidades. Porque isso não tem um problema comum. Agricultura, saúde, moradia, habitação, transporte, não são um problema comum nas cidades? Lógico que são. Então, a gente quer chamar atenção. Por isso, a gente tem peso político para negociar tanto o governo federal quanto o governo estadual nessas questões. Porque muitas coisas o município não consegue dar conta sozinho. Tenho certeza disso. Mas eu, como municipalista, sei dos problemas. É aqui que a população bate na porta do prefeito para resolver os problemas. Então, precisamos estar antenados com isso. Eu queria, nesses meus... Um minuto que me resta, agradecer muito aqui a do Vale Notícias, fazer um chamamento. Vamos promover um debate entre os candidatos. Qual é o problema? A democracia está para isso. Vamos saber o que a gente está pensando. Antes de falar mal um do outro, que é um presidente democrático falar isso. Mas falar de projetos que nós temos de... Faz parte... Que a gente tem o PAN e vocês da do Vale consigam, até o final das eleições, promover um debate democrático, seis candidatos aqui. Qual é o problema? Não vamos brigar com ninguém, né? Somos adultos suficientes para debater o subdestino da cidade. Eu quero pensar a varé para o futuro. Pensar a varé daqui 10, 15, 20 anos. O que a gente pode oferecer para a cidade? Eu acho que esse é o desafio que está posto nesse nosso debate da cidade. Muito obrigado, candidato. Muito bem. Você acompanhou, então, você acompanhou a entrevista com o candidato à Prefeitura de Avaré, do Partido dos Trabalhadores, professor Sebastião. Amanhã estaremos entrevistando o Sargento Monteiro. Eu agradeço também a participação dos professores Inácio Júnior e Wagner Bertoli. Amanhã a gente prossegue, então, com uma nova rodada de perguntas, uma nova entrevista, aqui pela Jovem Pan e pela do Vale TV. ... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto